Bom, eu estou colocando aqui a Caboclo Tereza, o ponteado, acho que a Helena me pediu, especial para a Helena, também para a Seri, o Jairo, estudantes da orquestra de viola, e para todos os outros que querem começar a pontear essa música, é uma música muito simples, um clássico caipira, bem simples, e ele vai ficar assim, ó. Música 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 Música